porque o pessoal anda te não foi sacudida não desabafo foi em relação a é difícil fazer isso tanto que a galera assistiu pra caramba né é aí eu tava a gente tá com essa etapa estávamos com essa ideia de montar um local só uma lojinha ou eu mesmo lugar de pra curso que em certa forma ainda continua a parte onde nós vamos fazer chamar as pessoas para dar curso de forma gratuita sem nenhum vínculo é o problema é a exposição a consequência dessa exposição não sei o que acontece também é as pessoas você faz estar todo dia nos vídeos a gente tem algumas personalidades que te persegue assim que agem de forma insensata né desrespeita sua vida pessoal eu não espero nada diferente disso mas quando você vai ficar exposto você fica um pouco receoso né é tem e aí eu fiz esse desabafo lá que teve engraçado você faz os vídeos uma visualização incrível na galera vai ver deixa eu ver se desabafo na treta teve fama é o que então é só coisas difíceis separar sempre para para pensar assim você mantém um projeto a intenção é e tal sabe das consequências da exposição mas são pessoas que se acham que tem uma relação com você elas acham na cabeça da cabeça dela não sei ela 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 briga com você na relação tendia aquela coisa que você manda mensagem de pai tendia que ela fala não sai da minha mente sai da minha vida foi meu deus nem quem nunca falei com a pessoa a assim aí até certa forma eu fico preocupado porque você não pode fazer muito mas tem pessoas que têm um direcionamento até maldoso em cima de pessoas da pessoa da vida pessoal né é ea gente tem essa exposição aí eu preciso até falar olha pessoal o fato de eu ter esse canal e de ajudar não quer dizer que a gente não vai nunca fazer mal para ninguém mas a gente já descobriu pessoas que fazem essas coisas saber onde ela morava sabe o emprego dela e teve gente que já desejou até morte de pessoas que me viam comigo que estavam próximos na época só consegui um pouquinho mais pra sala porque o microfone tá tá então a gente a gente é a gente se quisesse por exemplo se entrava em contato com a pessoa pediu emprego falava da família tal quer dizer a o mesmo poder que uma pessoa tem por sermos públicos assim está exposto dia no seu canal e falar umas coisas é o poder que você também tem em relação ao público e se quisesse tivesse um tipo disso de falar foi essa essa pessoa tal e e e causar uma certa uma certa destruir coisas que você nunca tem sou não tem pessoas que elas não têm limites tanto que essas pessoas elas elas são loucas entre aspas né mas na hora que você faz isso ela é só homem quer dizer só me porque eu estou lhe prejudicando enquanto eu estou lhe prejudicando tudo bem na hora que eu percebo que eu posso ser prejudicado eu sumo então não é exatamente um processo de desarmonia tão grande assim não tem tem ali uma é um planejamento da maldade ali né mas assim não se a pessoa é existe então a pessoa some ela fica com medo da gente já e jamais eu tenho intenção de fazer nada disso a gente precisa se proteger é por isso que você acaba fazendo isso eu não reclamo se é uma consequência tá o ato do projeto crescer causa uma consequência é mas assim são coisas muito loucas eu tenho que ficar falando aqui que tem pessoas que querem é que desejam sexualmente e tem cara que sabe que você tem uma direção e aí o cara a ponto da pessoa falar que quer mudar de sexo de pra foi assim são coisas que você se trabalha com despertar de consciência com a intenção de ajudar é que você sabe que faz parte da psique humana e espiritual de perder de surtar de perder o centro mas ao mesmo tempo você tem medo medo qual era vou ficar lá exposto no local onde a pessoa vai lá sabe onde eu tô aí isso causava uma causa uma certa uma certa casa tem medo na verdade exato porque não é que você tem medo de morrer mas não é por isso que eu vou ficar ali eu tô aqui e tal não na pressão assaltira esse medo de morrer mas você precisa se proteger é como qualquer outro lugar que você vai se dirige um lugar e você vai de um metrô tem que tá ligado no lugar que você passa tem que saber onde você tá né aí e o negócio ali que não dá pra prever né só então realmente tem que tem que se proteger e aí é difícil não consegue proteger do psicológico por exemplo a gente faz esse processo psicológico muito forte não só você como a família porque tem os assédios físicos de assédios espirituais de você pegar a pessoa que tá com você que tá perto com uma cara e tá aí e fazer ela manter essa tranquilidade assim é complicado né é porque assim você falou quando quando é com a gente da pancada na gente a gente vai agora quando com essas com pessoas que não tem nada a ver às vezes com a com a situação aí você começa a falar por você tá às vezes ali você tá você tá sentado falando eu sei que a consequência do ambiente nós esperamos aqui numa carruagem para passear por aqui tá mas não quer dizer que as coisas não sejam incômodas né você tá ali a vez eu pego o teclado que é uma das coisas que nós fazemos os cestas e principalmente as cestas vai tocar aí tá você tocando ali e tal aí eu ou fazendo a pessoa que tá do seu lado ali às vezes a carita fica comigo ali né eu gosto de lazer lá para perto nesses momentos aí tem comentários que você tá em paz a gente fala tá tudo bem né tá mas se percebe que ela se vacilar beste na sintonia sim tem detalhe mas é consequência é é igual que o mano é igual aqui só é eu já abri várias vezes aqui né nunca com intenção de sensacionalizar que foi o caso da minha mãe que até te falei lá sim sim e aí meu há uns dias atrás foi até a fernanda irmã do felipe que me marcou no tic toque tinha uma página lá com mais de milhões de visualização com eu falando disso e sensacionalizando total ali como assim não vi isso aí hoje fizeram cortes de segurar foi foi no tic toque mas foi não lembro mas quando foi da charlene foi quando a charlene estava falando a previsão dela é coisa e aí meu eu fui e ver os comentários tinha cada comentário que as pessoas não ter psicológico trabalhado meu sei a gente vai falar assim porque você não vai procurar ela na cracolândia é falando assim que deve estar drogada a gente você sente que a sua história e atual do seu sofrimento estuprado né exatamente é foda não sabe eu não cheguei a ver se ele não é aquela coisa de você tem que ter uma maturidade grande pra pra ajudar a gente que chega é mas é uma consequência não é uma coisa que você faz e você está exposto se se expõe né você fica aí e tem pessoas que que as pessoas fazem realmente tem empatia nenhuma pelo ser humano não imagina que aquilo vai atingir de alguma forma você e tem pessoas que têm intenção que não sabendo que sabendo quem você é de lhe atingir mas é engraçado porque assim particularmente falando conheço a foi há um bom tempo e pouquíssimas 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 foram as vezes que a gente falou alguma coisa sobre o assunto né e quando ele começou aí ele desenvolveu mais aqui até por causa da exposição que tinha eu acho que até uma é um pedido de ajuda certa forma né e pô se a gente mal desenvolveu esse papo sei lá com as anos de amizade você imagina que é porque é uma história que mexe com a pessoa sim né aí você vê a história sendo vista sei lá por milhares de pessoas as pessoas estuprando totalmente o lado positivo nisso é o lado de de ter tido essa exposição e talvez alguma resposta se você pegar tentar enxergar pelo lado positivo né se lá alguns expôs sempre o negativo afeta muito mais afeta porque eu falo sobre isso mas acredita você sabe que é menos negatividade do que positividade é começando a perceber o negativo faz barulho velho ele chora é laranja podre sem laranja duas podres o gosto que fica ruim velho é verdade tem 50 bebês no ambiente um que chora o ambiente fica bagunçado então assim é o o eles chamam atenção e aí tem que aprender a não dá é como aquela história dos dos ataques que estão tendo nas escolas sim não dá pérola pocos de outra de literalmente não dá atenção não falar não mostrar a cara não mostrar outra que você focar na coisa até por exemplo está falando algumas coisas aqui agora que raramente a gente faz raramente eu dou você nunca me vê por exemplo a pessoa vez eu tá lá cara eu não me lembro a última vez que eu bloqueio uma pessoa no meu canal fala foram você lembra de 3 até hoje em mais de que o de outubro tem uns 15 anos por aí eu devo 2005 2006 que não entrei mais ou menos é eu nunca nunca eu ocultei três pessoas porque realmente estavam falando palavrões e coisas de realmente absurdo mas eu acho que que a gente tem que aprender ignorar ainda porque tem a gente tá falando aqui agora porque é importante mas a gente tem lá 200 mil pessoas aí você fala você expõe para 200 mil pessoas a proporção que está ali uma coisa que às vezes é a coda que a pessoa quer pra ir lá e tinha foi o rei ter alguma coisa e vive disso ignorar que nem encosto né você tá ali você muda a frequência volta para outra coisa ele não consegue acessar ela é assim por você falar cara você não sabe essa história não não sabia porque eu amo ultimamente não afastei de tudo mesmo porque tem muita coisa que eu vejo que como você disse faz mal então a gente é bom sabe dá uma uma equilibrada e inclusive alguns homens da nossa vida né